Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar No dia em que você nasceu Vida do amor Um lindo presente que o Senhor E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos Coisas que te vi Aguente E se eu nos faz acabar É de alegria Que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Ir aonde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você aonde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu pai Seus olhos vivem Não é que eu vá te vigiar Só um lugar pro seu pai Não é que eu vá te vigiar No dia em que eu vá te vigiar Você sabe que eu vá te vigiar E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de anjo pequeno, iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não sai, a primeira vez que me chamou de pai Vou confessar agora minha filha, com você eu aprendi Que o homem tem que ter um bom dia Quinze anos vai estragar, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Vira onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você é onde quer teu pai Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Não é que eu vou te ver, não é que eu vou te ver, não é que eu vou te ver Obrigado.